Vídeo novo, vídeo novo Você vai gostar, você vai gostar Então clica no gostei que isso ajuda muito pro canal Bora pro vídeo, bora pro vídeo Vou calar minha boca, onde eu tô retardado Calei a boca Olha, buluquinhas Jogar da bunda Olha, buluquinhas Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Peraí, tô passando protetor solar aqui Calma aí, já explicou Galera, o vídeo de hoje vai ser muito foda Hoje vai ser da hora, mano A gente veio num lugar que eu tenho vontade de vir há muito tempo E a Bruna também? Eu tô muito empolgada Viemos no Hopi Rádio Pra quem não sabe, o Hopi Rádio é um parque gigante Que tem vários brinquedos Só que os brinquedos aqui são enormes, mano São muito grandes Não tem a Rússia, é gigante Cumpre o ingresso aqui ou embaixo? Obrigado, viu? Eu acho que é o maior parque de São Paulo Talvez seja o maior do Brasil Mano, aqui tá a montanha-russa gigante Muito grande, muito grande E não só a montanha-russa Vai ser a segunda vez que eu vou com a Bruna No parque de diversão A primeira vez foi lá em Brasília Só que o parque lá de Brasília Ele é muito pequeno em comparação a esse E já foi assim, ó Por que eu inventei de sair de casa hoje? Sério, vou aumentar Vou aumentar Agora imagina o que vai acontecer ali dentro Tá preparada? Não Gente, eu vi a montanha-russa Eu nem vou ter mandado de fazer cocô Só de olhar A Bruna vi a montanha-russa e falou assim Nossa, quero fazer cocô Então bora pro vídeo Se você é novo aqui no canal Já se inscreve aí embaixo Que tem vídeo todo dia Provavelmente eu vou gravar mais de um vídeo aqui hoje Então você se inscreve pra não perder o próximo Comerou? Vamos lá, meu bem Boa sorte A gente foi numa montanha-russa lá em Brasília Que ela é tipo bem pequena Sério mesmo Bem rapidinho Você entra nela Dá umas voltas assim e já acaba A Bruna quase morreu Saiu com as pernas tremendo assim, ó Parece uma vara de bambu Espero que eu não passe mal, né? Porque eu acabei de ir almoçar Eu também Já avisei que vai dar merda isso Espero não vomitar Porque da última vez que eu fui no parque eu vomitei Ó, ali é a entrada Daqui dá pra ver um pedaço da montanha-russa E a roda gigante ali atrás E aquele gigante ali é um brinquedo, ó Nossa, tá toda a gente secreto Aquilo ali é um brinquedo, ó Quê? Você tá maluco? Nunca, nunca, nunca Eu não tinha medo de brinquedo Até eu ir nos de Brasília Quando eu fui nos de Brasília Eu fiquei com medo Então eu tô com duas vezes o medo que eu tava lá Ai, meu Deus Eu tô felizão, mano Eu sempre quis vir aqui Tá vazio, velho A gente vai poder ir nos brinquedos praticamente sozinho Tem ninguém ali, ó Sério? Não, não, não Então eu ia te mandar uma mensagem Depois você vem pra cá Que legal Primeira vez que a gente vem Já estamos dentro Ai, meu bem O que é que a gente faz, velho? Eu tô perdido aqui A gente vai usar tudo sozinho Olha isso aqui, meu bem Vamos olhar daqui de cima E escolher um brinquedo pra gente ir Ó aquele lá Olha ali Olha aquilo ali, mano Quer na montanha-russa? Montanha-russa é lá Eu acho que é Que lugar imenso, mano Decidimos na montanha-russa Primeiro brinquedo Já pra arrebentar logo A montanha-russa não é o pior brinquedo do pá Ai, meu Deus do céu A gente não vai nesse negócio aqui É legal? É Mas não é Quem sabe no final Na hora que a gente vai indo embora Olha ali Nossa senhora Olha o tamanho da montanha-russa Ela vai ali Estende pra lá E ela continua pra lá Vai dar certo isso Olha que da hora Isso aqui Coyote Tasmania Papaléguas Véi, que lugar da hora Piu-piu Patolino Pernalonga Eu não sei quem é não Quem é você, minha filha? Olha isso aqui O que é isso aqui? Castelo de lendas Olha que foda isso aqui, mano Sai do parque e vai pro Egito Que da hora Eu tô em choque, sério Meu sonho é conhecer essas paradas aqui, ó Do Egito Subindo as escadas pra montanha-russa agora Oi, eu tava indo Nossa senhora Meu bem do céu Olha aquilo ali, véi Quero ver não, é mais não Aquilo ali é que ferra, ó Você sobe devagarzinho Quase parando Chega lá em cima Ele despenta toda uma vez Nossa, mano Ai, o pai da gola Não quero mais Não quero mais Puta que pariu Eu não quero Como é que vai voltar? Não sei Como que desiste, mano? Ai, meu Deus Eu não quero Eu acabei de almoçar, mano Não, vai, não, fui Não, vai, não, fui Eu acabei de almoçar, mano Não, vai, não, não, não Eu não quero nada Eu não quero, eu não quero Não, vai, não, vai, não, vai Ai, eu não, vai, não, vai, não, vai Ai, eu não quero mais Eu quero voltar pra casa Alguém me leve embora E morreu Meu Deus Meu Deus do céu Qual que a gente vai agora Eu tô em choque, tô em choque É muito inclinado E a queda demora muito Tem lógica isso Aqui tem a barca Quer ir na barca? Vamos Todos preparados? Não Tu viu um sinal de não ali Não tô Devagar pra vocês não ficarem com medo, hein Eu vou cair daqui, viado Ai, Jesus Cristo de Nazaré O meu barco só tem a tripulação farajosa Agora todo mundo cobrou as nens Por enquanto eu consigo Ai, meu Deus Ai, meu bem, tá piorando, velho Ai, eu não quero mais Eu não quero mais alto Não, eu não quero Eu não consigo tirar o braço Eu não consigo, viado Eu não consigo Ai, eu tô vendo o céu Ai, meu Deus Ai, eu tô me prendendo aqui, viado Meu Deus Não, não, não Eu não quero mais, não Meu Deus Gente do céu Não, não quero mais, sério Virar de a rinha Não, não Não, não Não, não Nossa senhora Não, já pode parar isso aí Já pode parar isso aí Não pode parar, já É sério Pode parar Eu acho que eu vou virar pra frente, né É sério Eu tô achando que eu vou cair, velho De verdade Como que tá deitado aqui Eu não consigo mais Ó, ó, ó Quem gostou faz barulho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meu bem do céu Quase deitou no meu colo É, e é porque assim, ó Se eu fico sentado normal Eu sei que eu não vou cair Mas eu tenho a sensação que ele vai fazer assim Vai me jogar Aí eu tive que ficar assim, ó Tô tentado lá no meu colo É muita emoção pra uma pessoa só A gente vai em um agora que se chama Chapéu Mexicano Vai, Léo, eu vou atravessar? Tá, você vai Não, eu vou sozinha, pra me empurrar Vai passar na água? Não Vai molhar tudo Que vai ficar molhado até o final do parque Isso é desgraça Tomou um banho, velho Eu tenho coragem de entrar ali Só que só depois Acabou de acontecer uma bosta Bruno inventou de se refrescar lá, né No Chaparice E não pode entrar nos brinquedos molhados Não vai ter que ir embora Não, vai comprar uma roupa Comprar uma roupa? A solução vai ser comprar uma roupa aqui no parque A gente vai ver se tem algum lugar que vende camiseta Pra Bruna comprar uma camisetinha E o cabelo, como é que vai secar? O cabelo já já seco No sol mesmo, né Eu não faço ideia do que é isso aqui Mas a gente vai O que é isso aqui, meu bem? Ela diz que a montanha russa que gira E o tema lá dentro é egípcio Só tô com medo desse negócio aí girar, velho Então a gente vai agora na montanha russa que gira Bora Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E amanhã tem a parte 2 Eu não coloquei tudo nesse vídeo Senão ia dar um vídeo de meia hora Eu não consigo editar um vídeo de meia hora em um dia Então eu dividi em duas partes Amanhã tem a continuação Que vão ter brinquedos muito piores Do que esses aí que vocês viram Deixei o mais pesado pra parte 2 Ai, tá da hora Tá da hora, mas a gente tá quase morrendo Deixa o like aí já, rapaz Não, já não, né? Tá no final do vídeo Tá Agora que tem que dar o like mesmo Agora tem que deixar Não esquece de clicar no gostei É muito importante É o incentivo muito grande Pra gente continuar gravando vídeos assim Então se você quer a parte 2 E outros vídeos assim Deixa o like aí E é isso Até o vídeo de amanhã Agora a gente vai dar uma descansada E daqui a pouco a gente volta pros brinquedos Mas eu tenho que dar uma respirada Relaxadinha Tem muita coisa pra gente brincar ainda Então até o vídeo de amanhã E é nóis Tchau 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 Tchau